Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos ao canal Vébiles. No vídeo de hoje vamos falar sobre a retomada da prova de vida, certo? INSS retoma bloqueio de benefício por falta de prova de vida. A rotina de bloqueio será a partir deste mês de maio, certo? Preste atenção nos calendários, pois segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, vai de acordo o cronograma, aí o calendário das pessoas que não fizeram prova de vida no ano de 2020 e terá que fazer a partir de agora do mês de maio, para não ter o seu benefício cancelado. E outras informações muito importantes que eu trago para vocês, é uma entrevista que foi dada pelo presidente do INSS, Leonardo Rolim, e o presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, o senhor Marcelo Fernando Borcio, certo? Não desista de assistir esse conteúdo, pois é muito importante para você. Olha só, o Instituto Nacional de Segura Social e INSS retoma a rotina de bloqueio dos créditos dos benefícios por falta de prova de vida, a partir da competência do mês de maio, para os residentes no Brasil. De acordo com a portaria 1299, publicado no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, dia 13, a rotina iniciará com os benefícios que não houve realizações da comprovação de vida por nenhum canal local disponibilizado para tal procedimento, sendo destes relacionados para integrar o primeiro lote dos processos de comprovação de vida por biometria facial. O INSS identificou cerca de 160 mil segurados que deveriam ter feito a prova de vida em fevereiro de 2020 e esses beneficiários podem fazer os procedimentos de forma remota nos aplicativos mei-inss e meugov.br. Evitar desta forma o bloqueio do seu benefício. O INSS destaca que a prova realizada junto às instituições financeiras continuam válidas e pode ser realizada normalmente. A prova de vida tem a finalidade de comprovar o benefício que ainda vive e deve ser realizada realizada anualmente pelos segurados do INSS. Quanto à biometria facial ampliada nos últimos meses de fevereiro, cerca de 5,3 milhões de segurados, a prova de vida por biometria facial está disponível no aplicativo. A partir da competência de junho de 2021, o bloqueio resultante da falta de prova de vida dos demais residentes no Brasil seguirá de forma escalonada sem acordo com o cronograma, se acordo com o cronograma e o cronograma abaixo que eu vou citar para vocês, tá bom? Competência de vencimento da comprovação de vida, certo? Do mês de março e abril de 2020, deverá fazer a sua comprovação de vida no mês de junho de 2021. 2021. Maio e junho de 2020 deverá comparecer aí a uma instituição, certo? E atualizar a sua senha em julho de 2021. Quem não fez prova de vida no mês de julho e agosto de 2021, terá que fazer no mês de agosto de 2021. Quem não fez em julho e agosto de 2020, terá que fazer a partir de agosto de 2021. Quem não fez em setembro e agosto de 2021, terá que fazer em setembro e agosto de 2020, terá que fazer em outubro de 2021. Quem não fez em janeiro e fevereiro de 2021, terá que fazer em novembro de 2021. Quem não fez em março e abril de 2021, terá que fazer em dezembro de 2021. Para os residentes no exterior, o INSS divulgará um novo ato com as orientações e prazos específicos. No entanto, cabe destacar que não há impedimento para que sejam encaminhadas ao INSS pelo residente no exterior as provas de vidas realizadas perante as representações diplomatas ou consulares brasileiros no exterior, ou feita por intermédio do preenchimento de um formulário específico de atestado de vida por comprovação perante o INSS, assinado na presença de um notório público local e devidamente apostilado pelos órgãos designados em cada país, para os casos de residentes em países signatários com conversão sobre eliminação de exigência de legislação. INSS, Instituto Nacional de Previdência Social. Então, está aí a partir de maio, certo? Para quem não fez, aí em 2020, março e abril, a partir de junho, já começa a competência para comprovação de prova de vida, para evitar o bloqueio do seu benefício. Agora, vamos a outro ponto muito importante. Eu assisti hoje, até compartilhei através de live filmada, certo? Aí, do canal ANIP, ANIP, certo? Nacional. Leonardo Rolim e outros integrantes aí participaram dessa live, mas duas pessoas importantes do INSS disseram coisas também importantes, que foi o presidente do INSS, Leonardo Rolim, e o presidente do CRPS, que é Conselho de Recursos da Previdência Social, que também estava presente nesta live e falou algo também muito importante. O que é Conselho de Recursos da Previdência Social? Você, quando dá entrada no seu requerimento, vai primeiro para o setor administrativo do INSS, aí lá você recebe uma negativa, você recebe o seu benefício indeferido, você entra com recurso, certo? Não concordando com a decisão do INSS, Então, essas documentações, esse processo vai aí para o órgão CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. E lá vai ser julgado pela primeira instância, segunda instância, até obter o resultado aí final, ou bom para o segurado, ou bom para o INSS, certo? Esse processo vai ser negado ou aprovado futuramente. Mas vamos lá. Vamos falar pelo presidente Marcelo Fernando Borcio, que é o presidente do Conselho de Recursos da Previdência. Segundo ele, até ontem, que foi o dia da live, 12 de 5 de 2021, havia represado no setor, aí no órgão de recursos da Previdência, 1 milhão e 399 mil processos aguardando análise aí do recurso, certo? Então, é por isso que as pessoas dizem que o meu já está há seis meses, há um ano, um ano e meio, há sete meses, porque lá está, até ontem, segundo ele, 1 milhão e 399 mil processos à espera de recursos, à espera de respostas, de julgamentos, aí através do Conselho de Recursos da Previdência Social. E outro ponto que Leonardo Rolim também falou, segundo ele, certo? Lembra daquele acordo que foi feito entre o Ministério Público, INSS e o STF para que o INSS estabelecesse prazos para começar a análise e concessões de benefícios? Que essa data estava prevista para começar no mês de junho de 2021? Bom, Leonardo Rolim disse nessa entrevista que essa ação, esse programa, vai começar a trabalhar nesse sentido já nessa segunda semana do mês de maio, ou na segunda quinzena, né? Pra semana, depois do dia 15 em diante, vai aí ser estabelecido esse programa, vai começar a atualização através dos lotes para esses benefícios que estão à espera de resposta há mais de 45 dias e começa a ir pra valer a partir de junho de 2021, com os prazos aí acordados nesse acordo feito pelo INSS, Ministério Público Federal e o STF, que foi promulgado, acho que no mês de janeiro, ou foi fevereiro aí de 2021, certo? Leonardo Rolim também disse nessa entrevista que haverá, ainda não tem prazos para começar, mas haverá um novo cadastramento do sistema de dados de pessoas com benefícios, certo? Benefícios por deficiência ou benefícios aí por incapacidade, certo? Esse cadastramento vai ser até o ano de 2023. Segundo o Leonardo Rolim, o INSS quer atualizar todo o seu sistema para melhorar, segundo ele, as concessões de novos benefícios que irão chegar e as concessões de forma mais rápida desses benefícios que já estão aí no sistema administrativo do INSS, segundo o Leonardo Rolim, parte desses benefícios que estiverem com todas as documentações exatas em guias, terá concessão de forma automática pelo próprio sistema operacional do INSS. Segundo ele, essa forma vai aumentar o número de concessões aí do INSS, certo? E também, segundo ele, a prova de vida já vai começar aí sem prorrogação, né? A partir de junho, pessoas que não fizeram a prova de vida, certo? Eu estou até com os dados aqui. As pessoas que não fizeram prova de vida no mês de março e abril de 2020, terá que fazer a partir de junho de 2021. Então, a partir desse mês, mês de maio, já começa aí, certo? As pessoas que não fizeram prova de vida em 2020, no mês de março e abril, terá que fazer já agora em maio e junho, para não ter, a partir de junho, seu benefício já pode ser bloqueado. Então, são assuntos muito, muito importantes para que vocês possam ficar atentos a novas informações que o INSS irá aí, quem sabe, publicar nesses próximos dias referente a esse acordo que foi feito em dezembro, certo? Para novos prazos de concessões de benefícios, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até lá!